para deitar, dormir e descansar, e é um quarto mais espaçoso, e eu sou um pouco caustofóbica, então o quarto aqui é extremamente pequeno, o teto é pequeno, as luzes são bem na cara, e eu me sinto bem à vontade lá, até o momento que eu achar que não e que eu devo sair. Então eu coloco a placa de hipócrita, de hipocrisia, quando ele fala que eu tento me dar bem com todo mundo, mas ele responde o guimê, dizendo que ele é a pessoa que tenta se dar bem com todo mundo, então, ao mesmo tempo que eu acho ele hipócrita, eu também acho jogador, porque você só consegue ver na maioria das vezes, porque toda regra... Taquinha para o ventilador, manda aí então. Então se você viu que eu consigo se suar muito bem na casa, Arrasou, arrasou, deixa, ouve a Paula aí, Fredão, ela não é tua amiga? O que você tá falando de canto aí? Tá ligada, Brenda, vai rolar, tá marcado já. Mano, é impressionante, a Paula tá falando, na vez dela, no jogo da Discord, os cara tá mostrando o Fred, velho. Beijo, Renata. Nome da minha mãe, hein? Pode ser sonsa. E eu ainda falei, não sei se é, não sei se não é. A partir disso, não sei se é a parte da estratégia dela, ou se é da vida pessoal dela. Fala cabucano, não é isso? Pô, desculpa, velho, eu não tô conseguindo ouvir o Gabriel Santana falar que quer ficar animado, não. Ó, de novo, cortou a câmera. É uma questão de saúde mental pra mim. E como eu não quero parecer, sim, e como eu não quero parecer inofensivo usando as palavras do primeiro, sempre quando eu troco ideia com as pessoas sobre game, eu deixo claro que, afeto, afeto, me dou bem com você, mas se precisar votar em você, vou votar. Pra não parecer hipócrita, mas se pareceu ou não, aí é uma concepção de cada um. Essas minhas atitudes, as motivações... O Paulinha tava limpando o salão mesmo, né? Beijo, vulgo. Mas se não, é só fazer um baixo assinado e eu mudo o outro quarto. É só isso, se tiver realmente incomodando o fato de eu querer estar naquele quarto e me sentir à vontade lá. É isso. Onde é que tá? É uma manhã. Grosseiro, cadê? Aqui. Pô, tira a câmera dos caras, velho. Deixa eu ver o que a Paula tá colocando a parada. Só o meu tá assim? Não é possível. Então, hoje à tarde, pelo fato de eu ser muito próxima do Christian e conversar sobretudo com o Christian... QG do Fóbio... E por incrível que pareça eu fui confrontada pela Lari de uma maneira... Por exemplo, Paula, quero falar com você. Paula, posso falar com você? Paula, posso falar com você? Paula, quero falar com você. Então, pelo fato de eu ser próxima do Christian... E eu sei que ela tem... E eu tava na segunda, eu no diário... Eu sou vacilão demais. Eu estou no meio disso aqui porque eu gosto dele, porque eu estava no meu grupo e como ela disse, a gente tem menos conexão. Então ela me confronta naquele momento porque eu sou próxima do Cristian, de uma maneira mais grosseira, querendo saber se eu tinha falado alguma coisa com o Cristian que eu nem entendi, sabe? Da forma que ela falou bem acelerada comigo, e eu disse não porque tinha sido não. Então foi por essa situação dele e abro um adendo. E aí a minha situação com a Larissa, ela se aflora um pouco mais, a partir do momento que a Bruna também deixa claro que ela gosta de conversar com o Cristian. E eu falei isso pra Bruna, eu acho isso totalmente compreensível. Mas saibamos separar. Eu também não concordo com essa... Né? Porque quando eu estava lá, a Paula tudo bem, me ajudou, foi até onde o braço alcançava. Mas ela falou uma frase ali, que eu acho que a maioria das pessoas viram, que foi meio que assim, pô, se ele é meu amigo, eu tenho que ir até o final. Então essa frase me pegou um pouquinho, sabe? Foda. Vai, a live vai ficar salva, pra quem quiser ver depois, mete marcha. Marcha e fé, como diz o meu parceiro Guilherme. Salve, Saraviana. É, Ludmilla. Ele é um pouco confortável, porque esse lance da gente não conseguir se expor entre o nosso próprio grupo pra se defender, acaba fazendo com que a gente fique numa posição confortável de não trazer as nossas opiniões em tomada de decisão. Então hoje, por mais que eu ache que dar a plaquinha pras pessoas que eu vou dar pode se tornar um pouco contraditório, não pode ser contraditório comigo e com o meu game. Então desde semana passada, assim como eu coloquei no Black, recebi informações... Que caralho, essa linha tá chameando também, hein? Black e Cris, já resolvemos essa situação, eu não vou falar aqui, falam sempre que querem estar ou jogar com o time ao contrário. Sempre foi um incômodo pra mim tentar entender essa situação. Eu sei que não acho que você é fraco, eu acho que esse posicionamento enfraquece o seu jogo, porque faz com que os seus aliados e as pessoas que podem votar em você te vejam como uma pessoa incoerente. Tô com o soninho. Então, por mais que eu sei que eu sou extremamente grata de ter almoçado com você, com o Anjo, eu acho que isso foi uma iniciativa que você fez. Salve, Gustavão! Tá ligado, né? O Cookies da Ilha. Melhor Cookies de Florianópolis. O Red Velvet, o melhor que tem. E a Amanda, mano, a Amanda pra mim foi essencial, sem a Amanda talvez eu teria apertado o botão. Salve, Bray. 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 A Bruna também, Tavares, teve várias pessoas essenciais ali, mas a Amanda foi a única que, por exemplo, na hora que o sapato tinha o poder do Beto e ele disse que mesmo se eu fosse pro paredão sozinho, sem ninguém, outra pessoa do grupo, ele não me inventaria e tá tudo certo, não acho ruim, não guardo rancor com ninguém. A Amanda foi a única que falou, se o poder do Beto fosse meu, eu te vetaria, independente. Então, mano, nessas horas que a gente vê quem não solta a mão de quem, né? Eu quero não carregar esse peso de ser tido como um bote expiatório. Se vocês quiserem adiantar a frase do Cedric Black, é só voltar pra trás ali na barrinha vermelha que é a mesma fita. Ah, vamos votar alguém. Ah, vota o Black. Tá guardado, Felipe. Ixi, eu vou tirar o boné rapidão. É, se a Tina sair, quem tirou a Tina foi quem não tirou a demitida do... Eu tô, inclusive falei, vou falar novamente, falei, durante a explicação dos imparidados. Tô desconfortável com situações que ocorrem dentro do nosso grupo. Queria muito jogar sozinho. E foi me perguntado, ah, Black, e semana que vem, caso ocorra de você voltar no paredão? Aí, você tá te vendo. É isso aí, Maria, que foi a única. Tira o boné. Ó, foi eu tirar o boné que travou aqui, mano. Ó, foi eu tirar o boné que foi. Voltou. Voltou. Voltou, rapaziada. O senhor Tavares tá de volta. O senhor Tavares, esse meme é muito bom, mano. Um dia a cabeça raspada vem, mano. Prometo, mas não é agora não. Segura a plaquinha, por favor. Sim, e eu vou dar a plaquinha de sonso pro Gaga, mas espero que você deixe eu falar. Mas muito porque desde o início eu queria muito entender a maneira como você interpretava as situações. Eu sinto que em muitos momentos, justamente por a gente tá fazendo um jogo hoje... Quantas plaquinhas eu teria levado hoje? Mano, eu tinha que ter levado todas. Menos mosca morta. Quem, Gustavo? Vou deixar pra falar o que você estiver falando aí. O Gustavo falou por si só hoje na hora do Black e do Cris, né? Ele já deixou... Né? Não quero nem citar muito isso aqui pra não ficar fazendo a caveira de ninguém igual fizeram comigo. Mas é isso aí. Vocês viram o que aconteceu. A Kay já se mostrou na primeira semana comigo. Segundo, terceiro dia, ela já tá mentindo pra mim. Então é marcha. É isso aí que eu acho. Não tem muito o que achar, não. Sarah não é planta, não, viu? Henrique, Sarah não é planta, mano. Ela é terapeuta, se não me engano. Psicóloga. Ela é muito inteligente. Ela sabe de muito bem as pessoas. Ela pega muito detalhe. Ela ouve muito. Então ela, mano... Não é boba, não. Não tem mais bobo no futebol. Pô, o Cristian, eu acho que ele... Ele é muito prepotente, mano. Ele se acha, tipo, por foda. Acha que pode pegar a Paula a qualquer hora. E ele mesmo fala, não, agora que eu quiser, pá. Mas ele é um moleque que eu trocava umas ideias ali, dava umas risadas. Então, sei lá. Não sei qual que é a dele, não. Fui citado agora? O que que ele me falava? Nossa, eu tava falando com você e nem ouvi. Esse cara tá falando de mim, eu já sei tem duas semanas já. O que que a Sarah falou? Fala aí pra mim. O que que ela falou exatamente? Pode escrever que eu leio. Eu amo o Bruno, mano. Agatha. O Bruno foi a pessoa que mais me fez dar risada lá. Nos meus piores momentos, eu chamava ele e falava, Bruno, vamos lá dar umas risadas no quarto, as resenhas, guimeia. Pô, eu sinto muita falta dessa parte. Eu pensei que o Brasil ia dar uma segunda oportunidade a ele. Eu disse, como ele ficou nove dias, ele mudou o jeito dele. Eu disse, eu acho que o Brasil vai dar oportunidade. Porque eu conheço ele. Ele é coração. Ele teve seu erro. Ninguém passou pano. Mas ele é um cara incrível. Por isso que eu acreditei que ele ficava. Eu digo, o Brasil vai dar essa chance. Por isso que eu disse, eu acho que a Sarah do Homem em Fila. Ótimo. É nóis, Bruno, mano. Pô, irmão, esse cara é foda. Não tem jeito, mano. Esse moleque é muito foda. A gente ficou muito... Irmão mais velho e irmão mais novo. A gente ficava se zoando o dia inteiro, velho. E se abraçava. Pô, esse moleque é foda, mano. Sinto muita falta do Bruno. Bruno, um dia você vai ver isso aqui. E eu quero muito ir pra São José das Lais te ver, irmão. Espero que você vai estar aqui em São Paulo também comigo. Morrendo de saudade de você. Tô torcendo muito por você, viu, mano? Desligaram a live aqui? Tem ninguém falando? Pô, o Fred quer dar um adjetivo que é negativo e ele fala... Pô, espero que ele não sinta-se como... Quebrou aqui mesmo, velho. Tô vendo mais nenhum comentário. Quebrou aqui a live, viu, rapaziada? Você teve recorde de coraçãozinho lá. Eu falei, cara, pô, que legal. Uma das maiores viradas que eu já vi dentro da casa foram as suas atitudes com relação a todo mundo da casa e todo mundo tinha por... Ah, mano, o Bruno me desmontou aqui agora, velho. Por mim, eu já desligava esse jogo da Discord aí, velho. Que o cara... Morrendo de saudade desse cara, velho. Vai tomar no cu. Aí, vocês estão ouvindo agora? Agora parece que voltou as mensagens. É, o Chris tem imunizado a Kay foi também... Eu entendo do lado dele que poderia ser... Se ele imuniza o Black, poderia ser ele. Mas ele tinha que ter uma leitura melhor do jogo que não era ele, era o Fred. Essa até... Desculpa, até invadir a questão pessoal. É... Porque ela foi a única pessoa que não participou de nenhuma ativação. É, tá na xepa há três semanas e você não levou. Então, tipo, independente do jogo, mano, eu amo jogar. Tô feliz demais jogando aqui com todo mundo. Mas eu não consigo deixar de lado o meu lado humano. Entendeu? Então, tipo, mas se eu não tiver a troca pra dar metila, eu queria... Eu vou deixar de lado o meu lado. Eu vou deixar de lado o meu lado.